O que é uma audiência? Muita gente confunde o que é audiência. Audiência, na minha definição, é alguém que presta atenção em você. Audiência é seguidor? Seguidor presta atenção? Às vezes sim, às vezes não. Eu não sei quantas pessoas você segue. Eu entrei no perfil da minha esposa, ela segue duas mil pessoas. Eu te garanto que a minha esposa não presta atenção nessas duas mil pessoas. Duas mil e oitenta e cinco, acredite ou não. A Ju segue duas mil e oitenta e cinco pessoas. Eu falo, meu Deus, como é que você presta atenção? A verdade é que ela não presta atenção em todo mundo. Nessas duas mil e oitenta e cinco, ela deve assistir uns vídeos e não assistir outros. Então, audiência é criar uma quantidade de pessoas que prestam atenção em você, que estão te assistindo. Então, como é que você faz isso? Então, a primeira coisa que você tem que fazer para construir uma audiência de pessoas que prestam atenção em vocês, das pessoas certas, é você definir um nicho de atuação. Um nicho. Por exemplo, o meu nicho é negócios. Dentro do nicho de negócios, eu sou do nicho, eu tenho um subnicho, que é marketing. Marketing está dentro de negócio. Podia falar de gestão, podia falar de liderança, equipe, finanças, planejamento, entre outras coisas. Mas dentro de marketing, eu falo de marketing. Dentro de marketing, eu não falo de todo tipo de marketing. Eu não falo da TV, folheto, panfleto, outdoor, eu falo de marketing digital. Dentro do marketing digital, existem inúmeras coisas que eu podia falar para vocês, sobre posicionamento no Google, entre outras coisas. Mas aqui eu falo de 6 em 7. Então, se você está aqui e está só querendo aumentar suas vendas em 10 mil reais, você está no lugar errado. Devia apertar o x e ir para alguém que ensina isso. Eu ensino 6 em 7. A arte de fazer 6 em 7, que são 100 mil reais em 7 dias. Então, é importante que eu tenha isso claro logo de cara, o contexto da audiência que eu vou fazer. Porque se eu não deixar isso logo claro de cara, pode ser que eu atraia pessoas que nunca vão comprar o meu produto. E quem nunca compra o meu produto? Concurseiro. Concurseiro raiz não compra fórmula de lançamento, não compra a minha audiência. Presta atenção, ele pode até entrar por um motivo ou outro, mas ele não vai se tornar meu cliente. Por que que não vai se tornar meu cliente? Porque isso que eu faço não cai em concurso. Eu estou prometendo justamente o que o concurso não promete. Eu prometo escala, capacidade de você escalar, de trabalhar de onde você quiser. E de fazer 100 mil reais em 7 dias. E graças a Deus pela saúde financeira do nosso país, a maioria, pelo menos a maioria dos concurseiros, ou dos concursos públicos ou empregos, não pagam 100 mil reais em 7 dias. Aí você vai para um segundo passo. Qual que é o segundo passo, Érico? Definir um avatar. O que é um avatar? Meu Deus. É o nome de um filme, isso sim. Mas é uma gíria do marketing digital. Alguém começou a chamar isso de avatar antes. Que é o cliente que você quer atrair. O avatar é o tipo de cliente que você quer atrair. As características do cliente que você quer atrair. E por que você define um avatar? Geralmente a pessoa fala assim, ah, eu quero atrair todo mundo. Mas se você atrai todo mundo, você atrai ninguém. Não funciona. É mesmo? É. Por exemplo, o meu avatar são empreendedores e aspirantes a empreendedor. Geralmente eles têm mais de 25 anos. De 25 anos a 55 anos. É o que geralmente acontece. Então se eu for falar com uma galera que tem menos de 18 anos, por exemplo, eu vou usar um tipo de linguagem. Sei lá, se eu fizer 100 mil seguidores no YouTube, eu vou pintar meu cabelo e nada de errado com isso. É uma coisa que apela bastante para esse nicho, né? Mas quando eu começo a falar isso, eu alieno pessoas de um nicho mais maduro. Ah, é muito crianção. Não sei. Então quando você tenta falar para todo mundo, você não fala para ninguém. Então aqui você vai criar, vai começar definindo características demográficas. Começar pensando do tipo de pessoa que você quer atrair. idade, ó, sexo, se o seu nicho, se você ensina emagrecimento para mulheres, é uma linguagem diferente. Tem coisas que você fala assim, eventualmente é uma coisa super legal para o homem, mas completamente desatrativo. Não é atrativo para a mulher. Eu costumo dizer que, ah, tem várias brincadeiras que eu faço com meus amigos, tem uns que estão careca, outros que estão barriguidos. Eu falo, seu careca, ele, ah, mas ele fala, é dos carecas que elas gostam mais. E eu falo, e aí, essa barriga aí? Ele fala assim, ó, essa barriga aqui custou muito dinheiro, muito investimento. Então assim, uma linguagem que, dependendo da liberdade que você tem com seus amigos, desde que isso seja de uma maneira de brincadeira e levemente respeitosa, é aceitável. Não vai chamar a mulher de careca. Vai chamar ela de barriguda. Funciona, mulherada? Não funciona. Então existe uma certa linguagem, por isso que a gente tende a definir. É um nicho que tem uma predominância de um sexo, né? Inclusive no começo, eu não sacava disso, eu não definia essa linguagem meio que unissex. Então eu atraía mais homens do que mulheres, 72% de homens, deve ser porque eu sou homem. Mas não só por isso, porque eu falava as coisas que atraíam os homens, né? O tipo de linguagem, o tipo de brincadeira, o tipo de... E hoje em dia, o meu nicho é 52% mulherada e hoje 48% homem. Olha que interessante. Estado civil, tende a ser casado, tende a ter de dois a três filhos. Então primeiro você vai vir para as características demográficas. Depois você vai vir, vai definir o seu avatar pela aspirações. O meu nicho, o que o meu nicho aspira, né? O meu nicho aspira liberdade financeira. Eu não sei nem se é liberdade, mas abundância financeira. E eu sei que a abundância financeira, ela é, vamos dizer assim, relativa, muito relativa. O que é abundância? Mas a abundância financeira, além do que o emprego e o fato de você trabalhar numa carreira pode te dar. Além do que o concurso público pode te dar. E eu sei que para muita gente ganhar o que uma pessoa ganha, quando trabalha no Senado, Câmara, Ministérios, Tribunais, é a abundância financeira, mas para mim é um pouco além. Ele quer a escala. O meu nicho aspira, o que ele mais aspira? Liberdade geográfica. Ele aspira a poder trabalhar de onde ele bem entender. Então quando você presta concurso para uma série de coisas, você abdica de liberdade geográfica para a maioria das vezes, né? Ele aspira aquilo que faz o seu coração cantar. E isso, e isso, vocês, em sete possibilidades, é importante você escrever e formalizar isso antes de construir uma audiência. Porque você quer atrair aquela pessoa que tem a chance de comprar, que está alinhada com aquilo que você vai oferecer. E aí, depois você, depois da aspirações, você tem medos. E aí você vai listando medos, desafios, problemas. Tipo que a pessoa que faz seis em sete, ela tem medo de dar errado com ela. Tem medo de ser a única pessoa que deu errado. Ela tem um pouco da medo da tecnologia, por isso que a gente simplifica tanto. Por isso que a fórmula é tão simplificada, né? Tipo, é tudo passo a passo, cada coisinha, bem explicadinho. Não é pequeno, mas não é pequeno por quê? Porque a gente fala no detalhe necessário para uma pessoa que nunca fez nada. Que quer começar do zero, absolutamente zero. E quer fazer um seis em sete, quer construir o seu seis em sete. A primeira parte que você vai fazer isso aqui, você vai começar especulando isso. Mas à medida que você for construindo a sua audiência, isso vai modificando. Você vai percebendo algumas coisas, você vai modificando algumas coisas, você vai ceder. E outras coisas você não vai ceder. Por exemplo, no começo da minha jornada, eu achava que o meu avatar queria viajar o mundo. À medida que eu fui publicando conteúdo, eu fui alucinando que era isso, né? Especulando que era isso, mas eu descobri que não foi isso no final. No final, ele não é que ele queria viajar no mundo, ele queria morar onde ele quiser. Ele queria estar tranquilo com a família dele lá. É uma coisa que o seis em sete dá? É, é uma coisa que eu posso dar, isso ainda conecta com outros valores meus? Conecta. Eu sim, eu viajei o mundo e tal, depois que eu fiz essa parada do seis em sete. Então é importante você saber que você vai começar especulando esse avatar e saber que isso não está escrito em pedra. Que você vai poder mudar o seu avatar de tempos em tempos.